Este é sem dúvida o festival da família e da lusofonia. Neste segundo dia, o primeiro a subir ao palco foi Paulo Flores, em português, acabado de chegar de Angola. Sou boa, rumba-me, loca, não interessa para mim. Sigo a cantar à toa porque tu me vi. Sala, mutana, chicana, não me incomoda. Canto à nação da minha gente toda. E neste festival traz um amigo também, porque não, Vitorino trouxe os cubanos. Som habanero. Já repararam que é só portugueses a cantar. Caramba, que felicidade. E até eu estou cá dentro. Por isso, nós merecíamos. E de que maneira. A noite avançou, o recife foi enchendo com o público que aqui quis vir ver, Paulo Gonzo. É uma aposta que ganha já há muito tempo, mas só agora. Há uns conceitos que se vão acabando com a extrema qualidade que os nossos artistas portugueses têm. E foi uma noite toda em português. Joana Latina e Manuel Ferreira sigam. Joana Latina e Manuel Ferreira sigam. Viva o Mene, Morte!